Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos ao 4 Amigos, começa mais uma banca de piadas hoje com a gente, Kedney Silva, o famoso Kedinho, e o tema de hoje é putaria verdadeira Rola a vinheta É isso mesmo, putaria verdadeira, eu te pergunto Kedinho, tu gosta? Porra, meu irmão, vocês chamaram o cara certo pro momento errado, que eu casei, putaria é bem menor, né? Mas eu já fui bom nisso aí, hein? Ô Kedinho, você tem quantos anos agora? 42 trincando carne de galo, durinho Mas trincando o abdômen trincado? Porra, tudo Então levanta e deixa eu ver, que isso, não é possível, 42? Salve Zé Roberto! Vocês estão ligados? Quanto tempo de putaria? Putaria? Deu os trinta aí? Mas desde o exército Dos quinze, que quinze eu já era loucão no vídeo pornô E aí até os meus trinta eu tava bem na putaria Tá casado há muito tempo? Dez anos Dez anos Você era uma criança esquisita de tesão do caralho? Eu era Tem umas amigas minhas que elas falavam que quando elas tinham doze, treze Elas não podiam ver um braço de sofá que elas esfregavam Tinha isso, não tinha mais isso? O meu pai conta que com três anos Eu tinha um cachorro que era assim também Eu tinha um sofá que tinha o braço manchado Eu tinha que falar que tinha um sofá tarado Com três anos, meu pai me pegou comendo o travesseiro Três anos? Foi, aí meu avô, aí minha pai ligou pro meu avô Falou, ó, o Ked não tá aqui comendo o travesseiro Aí meu avô falou, faz um buraquinho pra ajudar ele Ah, bonitinho É o avô que pensa no neto É o avô que incentiva Caralho Caralho Eu tiro pelo dia que o DJ é gente boa com a filha dele demais Quando for avô, amansa, né, a pessoa Não, ajuda o menino Ajuda o menino Eu gostava, eu gosto bem de putaria, hein, gosto bem E eu, com 15 anos, eu falei pro meu pai Eu queria ver esses filmes aí, pornô Aí meu pai falou, tudo bem Aí foi na locadora, assinou um termo de responsabilidade e falou Pode ir lá pegar o que você quiser Mentira, que inveja É que eu copiava Eu tinha dois vídeos de cancete Dava pra fazer isso? Dava Mas seu pai ia fazer Você pediu pro teu pai uma vez? Pra minha mãe, na verdade eu pedi pra minha mãe, né Ah, então foi por isso que ela não quis Aí não funciona Minha mãe também não gostou não Ela falou, você vai ter uma impressão errada de amor Meu pai falou, ele não quer saber de amor, ele quer saber de sexo Deixa ele assistir Ele quer saber de brocar Brocar Fuder Fuder Colocar Atolar salsicha Atolar salsicha É bom, né? Empregnar lá dentro É Eu gosto muito Mas essa época aí, você falou da locadora Era um bagulho que eu já entrei, né, algumas vezes Naquele setor, todas as vezes escondido Até alguém da locadora Você esperava alguém Você não pode entrar aí Eu saio com aquela carinha de gol Conto, ô, desculpa, tio Foi mal É isso aí Cheio do... Ô Alex, o maluco do Brau O Brau tá ligando, hein Fez bosta lá na obra Vai ver, resolve Tá me ligando Por que esse maluco tá me ligando? O nome do cara da obra é Brau? É Brau Alex, o Brau tá ligando, viado O Alex não tá aqui, cara Não, o que eu ia falar era Toda vez que eu entrei Eu tomava um susto Porque era uma época ali Comecinho dos anos 2000, né Talvez final dos 90 É, final dos 90 Porque as mulheres não se depilavam muito, né Não era... É Não era raipado, né Então era só... Você entrava lá dentro Mano, parecia que você entrou Na Amazônia, tá ligado? É isso mesmo Mano, o Brau Era um todo cabeludo Mas os homens também não Não, todo mundo Ninguém, eles não eram adeptos Nossa senhora Eles não trabalhavam no negócio de depilação Todo mundo... Todo mundo... Toda mulher tinha isso aqui, ó Toda mulher tinha isso aqui, ó É isso aí É isso aí É, queridinho Tá na minha boca Porque eu gosto muito Você prefere... Você prefere... Era por isso que tinha que rebobinar a fita, né Era nem pra voltar Porque às vezes entrava uns pelos... Você prefere depilada, cabeluda Ou que nem eu Você prefere buceta mesmo É, irmão, buceta, velho É isso Buceta Agora, o Márcio... O Márcio depila o cu dele De maneira verdadeira Mesmo? Ele depila... Ele depila... Ele depila de frente ainda Que é o mais legal Ele pega as duas pernas Joga aqui pra trás do ombro E a... E a... A menina lá Ela passou o xablau E vá, pô É mesmo? Não, no laser Não, no laser O meu é no laser É no laser É no laser? Fica aqui, ó Ele de cu pra cima Fica dando um cheirinho Que nem aquele bagulho De acender o fogão Não fica assim, ó Aquele bagulho de acender o fogão Aquele bagulho de acender o fogão Maneiro Um cheiro de prega Queimada, subindo Nossa, é horrível Ah, mas acho que dar uma paradinha É bom, né, velho? É horrível É, eu dou uma parada Pego a tesoura Dou uma parada e tal O problema é se acercar uma prega, né? Então Picotinho, né? Picotinho dá pra dar Não é o constrangedor Você ir lá fazer a depilação Não, imagina O constrangedor é que você tem que ir preparar Porque essa depilação, a laser Você tem que ir Três dias antes Você tem que raspar com a gilete Ah, então Pô, tem que ter trabalho Isso é tipo você limpa a casa pra empregada? É, é tipo isso É, mas eu já raspei Depois fica coçando A diarista tá vindo Vou limpar aqui, rapidão Tem que fazer o quê? Assim, né? Ah, é verdade Não, mas não tem que ver Você já vira o cu de você? Você mete o espelhinho, pai? Calma Ó, já que você já vira o cu de você? Eu já Ah, bicho Não, quando eu era mais criança Falava na escola Aí eu falei Não, vou dar uma olhada no espelho Aí quando eu olhei Ele tava lá Ele tava lá Parecia aquele quadro do grito, né? Ele tava lá Se você abre as pernas Olha no espelho Se tu abre Tem alguém lá dentro falando Fecha O cara Tá com a toalha assim Gente, a claridade Eu tive uma vez Que uma menina tava falando assim comigo Esse bagulho de, né? Ai, Marcio E não sei o quê Você teria coragem De ir ao pessoal De ter o cu e o caralho Eu falei, né? Eu não acho muito legal Espirro, Di? Como é que foi? Aí a menina falou Não, Marcio Deixa eu nem enfiar o dedo Eu falei, eu não acho legal Não gosto E outra Dá um cagaço, né, mano? A menina meteu o dedo E sai com Agora eu acho que a primeira falangeta Pode ter que deixar Uma falangetinha tem que deixar Você deixa a falangezinha, pai? Uma falangeta Uma falangeta com a unha feita Eu acho que a falangeta Porque também a unha sem fazer Também não gosta Mas qual que é o conselho da falange? É tipo assim É tipo um anzol Segura e daqui você não escapa mais Bota, deixa um pouco, entendeu? Deixa um pouco Aí vai acostumando Aí vai um pouquinho mais Falar aí, pera, calma Até aí Passa uma linhazinha Aí depois você vai botando um pouco mais Eu acho que tem que fazer o seguinte Então quando for sair com a menina Pega a mão dela Pega a canetinha e marca Esse é o limite, tá? É isso É isso É isso É isso É a primeira linha do dedo Não, mas às vezes ela Ah, confunde Às vezes ela vai na terceira linha Ó, e mulher Mulher gosta de cu também, porra Porque a gente vai mandar nudes Ela manda rola, 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 rola Ela quer ver o cu do cara também Você já mandou o seu cu Ela quer ver o cu do cara? É Quando você Você pode fazer a posição De mandar uma foto de cu? É tipo a pose de quebrada Ao inverso Ah, igual o Márcio depila, pô É isso É a mesma posição Peipei E dá ele, pô Com a rola bem boa também, né? Porque já pega tudo A rola batendo no peitão É, não Aqui já vem no umbigo, né, meu? Você pega do... E a cara boa Você pega... Sensualidade Do porão até o terraço Cara Do porão até o terraço Já pega tudão Mas depois ela vai dizer Agora manda de tal lugar Do porão até o terraço Itália É Eu mando pra minha mulher Pro viajar Mas o Quedinho O Quedinho, ele tem... Ele viralizou com muitos vídeos Falando do exército e tal E uma coisa que eu não tinha... De verdade, eu não tinha ideia E ele me contou uma vez Que tem... Eu queria que você falasse um pouco Pros moleque Sim Tem muita putaria no quartel No quartel tem Inclusive Precisa tomar chá broxante Pra não transar Chá broxante Na hora do almoço No café da manhã Os caras dão um chá Eu acho que todo chá é broxante Também acho Porque é a mesma coisa Os caras não transaram Eu nunca tomei um chá E fiquei com tesão Os malucos tomam um puta tesão No quartel Transava entre eles Pra caralho É isso mesmo E aí os caras tomam chá broxante Pra poder não atrapalhar As hierarquias E não ser Preterido por causa de uma coisa Tem um bagulho histórico Mesmo que os espiritanos Você falou isso em algum lugar Que você ia pra dar Pro pessoal do exército Querer te cancelar dois toques É, mas aí também já foi Mas aí é só mandar o nude Também já foi Mas aí é só mandar o nude Da sua bunda É, né Nós estamos equilibrando aqui Mas também é uma nude da bunda O cara do exército Não gosta desse chiquedinho Esse chiquedinho aí Que ele fala os negócios De nós do exército Ah, o pessoal do exército Dá o cu Eu fico imaginando Eu fico imaginando Um filho que está em casa E o pai no exército Ele falou Ih, caralho Ih, caralho É isso então Firo, ano que vem Você vai pro exército Dá o cu no exército Ah, pai Você é um grupo igual a todos os grupos Ô filho, você precisa andar com 38 E o filho fala 38, o cara no meu Opa Fica muito preso junto O tempo todo junto Não, mas é porque os caras Tem tesão em outro também Tem tesão também em outro cara É, meu É normal, é normal Não, é porque aqui no 4 Amigos Em 2019 Ah, vem Você começa as frases muito erradas A gente nem divide quarto Pra começar É, isso é importante Segundo, ninguém gosta de chá Você dorme cada um em um quarto? Sim É, toda vez que Quando vocês fazem o de vocês Vocês viajam Mesmo quarto E eu tomo banho Saiu peladão É, isso mesmo Já vai olhando O que que nós temos Os caras, cadinho Por que que você Eu boto a toalha no cabelo Mas não boto na rola Entendi Peladão Prioridade, né Prioridade Cadinho que é isso A gente é amigo, porra Todo mundo tem que ver a coisa do outro Cada vez O cara com a pilota Mais ou menos Eu queria dizer que eu achava que vocês eram meus amigos Mas não somos Parece que aqui a gente Terminou a amizade Aqui a gente é só colega Aqui a gente é só colega Paramos de se gostar Tu me falou que tava com saudade da Ariana Agora tá Quero fazer uma pergunta Uma pra cada um Quero saber Começando do Di Melhor posição que você acha? Papai e mamãe Papai e mamãe Afonso Eu acho de ladinho Aquilo dali pra encostar A testa nas costas De cochilar É muito rápido Gente, não é possível Tanto sacanagem O Afonso não dá pra gostar do papai e mamãe Seria só mamãe Não, a gente tava atrasando A gente tava falando pra mim assim Pra mim já Quem que é o papai? Quem que é o papai? Falei, moço, você não vê meus vídeos não? Márcio Dano ou comendo? Dano ou comendo? Primeiro comendo Depois você fala dano É... Comendo, cara Porra Quando a mina tá em cima mesmo E dano? Dano eu nunca fui Mão, mas tem um negócio que agora Eu não entendi Mas se você Hipoteticamente Se você fosse dar Qual que você ia gostar mais? Eu ia gostar em cima Porque eu tenho mais controle Ah, entendi De quanto entra Vai dar doendo Eu falar Ah, eu não vou até lá embaixo É, entendi Antes de passar Rapidão Fica à vontade Muito obrigado Todas as vezes Você sempre deixa falar O Quedinho falou A posição dele? Qualquer Não, eu vou deixar o Quedinho pro final Claro, com cuidado Eu acho a mais maneira Acho que você vai até concordar É aquela de bruço Com a pessoa abrindo Você olhando pra trás Tá ligado? Com a almofada na barriga Esse aí eu chamo de bruço desconfiado É o que? É o bruço desconfiado Que ela tá olhando Ela tá assim Mas tá O que você tá fazendo? O bruço é maneiro Com a almofada E eu acho que Trocava o cara A mina nem ia ver É o Patrick Patricionil Eu acho que é o Marcio Caralho Eu, eu falava isso Não, mas o Patricionil tem isso Ela tem medo que o cara vai embora E trocou o cara É ótimo O Patricionil também tem Que ele fica de quatro E aí quer o Ele O Patricionil morreu Homenagem fantasma Homenagem fantasma Que ele chama Que é tá comendo a mina de quatro E aí um amigo tá na janela E faz assim pro amigo O amigo entra E ele aparece na frente E ela fala O que você tá fazendo aqui? Ó, a melhor posição pra mim é Em pé Em pé? Ah, em pé Maneirásseo Mas a mina no colo Deixa eu A mina no colo ou de costa? A mina no colo ou de costa? Olha No colo é bom Mas aí o cara depois Acaba todo tremendo, né? Tem que ser a última posição Que você já tá fudido E vai gozar Só o pênis Não, o pênis é bom que esteja também, né? Porque ela vai entregar uma rola murcha Aquela rola que bota a dobra Deixa eu falar Deixa eu me defender aqui Parece que eu só quero cochilar Não quero transar Eu gosto De cruz, de quatro De pé Só que Pra ser sincero Que essas daí Canção mais rápido Canção mais rápido Então nós estamos falando Na posição que vai Até o final Porque querendo ou não Em pé Você não fica Quinze minutos em pé Transando? Respeita o pai Eu vou ter que falar Respeito o pai Porque tem aquele bagulzinho Tipo Quando a sua perna Tá apoiada Você não gosta tão rápido Ah não, eu tô falando de pé de pé Literalmente De pé Não, eu tô pensando Que é aqui, ó O pai Você tem aqui Ó Tem o outro Não, mas é que um pé de apoio É fácil Eu tô falando de pé Esse aqui é o cavalete É então Mas eu tô falando isso Eu tô falando Aí a ajuda dos universitários Entendi Ó, agora qual é a posição Que vocês gostam Que a pessoa fica E que você acha Que você vai conseguir Fazer a pessoa gozar Tipo assim Por exemplo Eu acho Eu acho da hora Quando tá Tipo Papai e mamãe Segurando as duas pernas Pra cima assim Então eu ia falar Quando parece que segura Sabe quando o cara O cara rouba o banco E se saca o banco de dinheiro Assim, o pacote de dinheiro Eu ia falar acordada Eu ia falar na hora Que faz o pique Caralho Eu acho que a mulher Por cima Porque ela controla E aí também Ela Mexe o clitóris Então, mas tem um negócio Agora que São duas paradas, né O clitóris roçando ali E fora a rola que tá dentro Né Por cima ela controla Vocês que gostam Que são da putaria pesada Vocês todos aí Sim Inclusive eu tenho uma fofoquinha Eu descobri esses tempos aí, né Fazendo podcast E começando com muitas Atrizes talentosas aí Da indústria pornô Que teve amigo nosso aí Que já transou Com algumas aí Atrizes pornô e tal Vocês já chegaram a assistir Uma gravação ao vivo? Nunca, meu irmão Gostaria muito Gravação não Teve convite E o caralho Eu vi a DreadHot O alemão A DreadHot tem Inclusive Performance boa, né O que que vocês Posso deixar essa, meu irmão? Sempre que você quiser falar Muito obrigado Todas as vezes você deixa O que que vocês pesquisam No pornô Eu gosto da democracia No vídeo pornô O que que vocês pesquisam No vídeo pornô? DreadHot Eu gosto de Caseirão Caseiro Eu gosto de historinha, mano Tem que ser um filme Que tem sexo Eu tava falando uma coisa Alguma coisa que tá acontecendo E do nada começa a transar O Porta dos Fundos Bom seria com um pornô Depois transando A sketch O Rafael Portugal Falando que tem medo Do mal lá embaixo Ele entra Tem uma mina gostosona E do nada O Rafael Portugal Coma a mina Isso faria sentido O nome O Porta dos Fundos É verdade? O cara goza Com essa musiquinha Você quer que eu goste De onde? Na minha Porta dos Fundos Eu acho que Rafa, esses dias Eu vi um vídeo pornô Que o maluco E com o Rui Que o Cad Desculpa Te interromper Mas o Cad Ele não ia gostar Do Porta dos Fundos Versão pornô Por que? Porque ele não ia ter sexo Com gorda Ele gosta muito Gosta muito Gordo é bom demais Cara É maravilhoso Faz barulho Faz poque, poque, poque Porra, bicho Isso aqui dá um tesão Moleque É verdade E os caras não gostam Das gordas Sabe por quê? Não, não gosto Porque a gorda É a grandona Gosta sim Gosta sim Aí o cara Às vezes o cara Tem a piroca pequena Ele não chega Entendeu? Uma das categorias Mais buscadas No X-Video É BBW BBK BBW BBW Que é as grandona Sim Aí as Amador Tá gordona? É isso que é o barulho Poc, poque, poque Poc, poque, poque Qual é a melhor posição Pra comer aí, gordo? Quatro Quatro pessoas? Três hábios Se ela quiser, né, meu? De quatro é a melhor posição Pra comer todo mundo Todo mundo também É A não ser que a mina Não tenha os braços Aí não é a melhor posição Aí De quatro Não, eu tô defendendo Vão achar que fui eu que fiz E eu vou tomar esse processo De novo por sua culpa De quatro é que a gente Menos aguenta, né? Eu tava falando É de quatro É o poque, poque também É o poque, poque Quatro amigos É o mais difícil Eu tava falando Com o Nego Ainda bem que vocês Têm um grupo em três Se fosse quatro Fodia tudo O Nego Catra Eu tava falando com ele Outro maravilhoso Cara, esse negócio Do X Vídeos, cara Os títulos que mais tem O que é mais procurado É o que o Afonso falou Mas os títulos que mais tem É de traição É o que mais chama Atenção de visualização Adultério? Adultério Tipo, é Meu marido foi comprar carne E o vizinho apareceu Pronto Filha da puta Mas é porque Tava com problema Na máquina de lavar Ah, achei que Continua Ah, esses bagulho De traição Mas eu gosto do Meu Deus Do que você vê Que é falso Mas da falsidade Assim Ai, não sei o que Que é muito atuado Eu gosto desse Ah, eu gosto Fui com raiva Falo, ah, nada a ver Mentirosinha Mentirosinha Eu entro no clima Teve uma lá Que o cara tava Com o pau Dentro de uma abóbora Tá ligado Era Halloween Aí Era assim, ó Abria a abóbora E pegava o presente A mina Era logo o pau Do caralho Eu falei Que ideia ruim Do caralho Mas sabe Uma profissão Que é perigosíssima E pouca gente fala Eu descobri Por conta do Nego Catra Ele falou É o cameraman Tá maluco Porque o Nego Catra Falou que uma vez Ele já culou E acertou o câmera Na cara No rosto Mentiríssimo Caralho Arde, arde, arde Aí O cara falou Tá em 3D do mato Se eu tô filmando a parada O cara goza no meu rosto Eu paro de falar Com o maluco na hora E eu falei O que o câmera fez? Ele falou Continuou filmando De trocar mais ideia Com a sua pessoa Certo? Não tenho condições De falar mais com você Que você gozou na minha cara Quando você Sem querer goza na sua cara Às vezes pinga o boca Você já sente A pior pessoa do mundo Terceira vez já Eu já tô indo Pra quarta vez já Não dá Não, se a pessoa Sentando muito forte Ela sai Não Já vem chupa É Você se incomoda Imagina do câmera Dos outros Tá só trabalhando É verdade Mas eu acho que isso aí Aí o Sata reclama De gravar o tempo Pra dar um processo Trabalhista Fica sentado o tempo todo ali Muito fácil Vou começar a gozar Na sua cara O que você faria? Você processaria? Você processa, Sata? Se nós gozarmos na sua cara Do nada? É, na minha época Do nada Isso tem que avisar Isso é avisar Daqui pra chegar aí Não tem que nem processar Tem que parabenizar Eu também acho Teve um amigo meu Que fez isso No puteiro, cara Eles foram em 3 caras Aí um lá começou Ai não Que porra Tá vocês olhando Não consigo Vou broxar E broxou Aí ficou sentado Tentando acordar o menino E o outro Eles levaram uma criança No puteiro Calma aí Levaram uma criança No puteiro Isso é uma falta de respeito O menino tava dormindo A criança dormindo E aí Tras abaixo Que o menino tá dormindo Tava bêbado Ficou puto Que o cara ficava sentado Não aproveitou o esquema Lá Na hora que foi gozar Tirou Vai se foder Puta mal Mentira Aí tem que acabar com a amizade Cara Eles são bem amigos Até hoje Fortaleceu Fortaleceu a amizade Porra nenhuma Vai acabar com essa amizade Não Porra nenhuma Mas pra quem broxa Falangetinha É uma falangeta Aqui ó Você mesmo bota A volta pronta Falangetinha Você mesmo bota Você mesmo bota É o botãozinho que reativa Destrava Destrava Injeção de insulina Falangetinha Falangetinha Mas também depende da falange Também tem a ver do tamanho do dedo Tem uns cara Tem uns caras com falangetão Falangetão Porque tem um falangetão Tem um cara que tem o dedo maior Então aí o que vai entrar é mais Falange desse tamanho A primeira falange do cara Aí Mas eu acho que é o seguinte Ô quietinho Eu tô gostando das dicas que você tá dando Tô gostando das dicas? Cada um tem a Laura Miller que merece Qual que é o lugar mais doido que vocês transaram com alguém Na moral? Doido? Posso falar a maior decepção? Por conta de pornô Eu achava que era um bagulho incrível E é muito ruim Sauna Não, sauna impossível É o pior lugar do mundo Mas você vê o filme de pornô É incrível Você vê a mina soa dono Mas é porque lá Sauna é horrível Na sauna É muita sauna É, nunca pensei em entrar na sauna ligada Não, cara é pressão É terrível Eu transei uma vez Aí os dois senhores que estavam olhando Ficaram Muito chateados Tem forma ruim também Os senhores saindo e falando Não, mas o pau vai derretendo Igual um queijo no crono E a pressão, mano Você vai ficando tudo preto assim E você não está nem um minuto Dando as bombadas É muito ruim Não tem porquê Eu achei ruim piscina Piscina eu também não gosto Piscina porque o cloro resseca Não é legal Não, mas é muito complicado A mina tem que ser É um negócio do arco também É difícil pra mina também, né? Por causa que tem que lubrificar pra caralho Exatamente Mas cintra relaxada, cavalgada Acontece Na piscina? Acontece de boa Já transei legal na piscina Eu acho que eu já tinha visto Nada no borboleta Agora nada do cavalgado É apretido Nada do cavalo, nada do cavalo marinho Nada do cavalo marinho Sabe uma parada que eu ia falar? Esse bagulho tipo de... Você tem que trabalhar No viação cometa Viação cometa Ah, é verdade Você transou no ônibus, né? Já trazei no ônibus Para, esse é o pior com certeza Ganhou Não, foi muito Mas foi antes ou depois do grau? Foi depois Porque eu tinha comido duas coxinhas Deu tempo de colocar a camisinha? Combinou lá Deu tempo? Deu tempo? Claro que não Ah, é oito horas Oito horas de ônibus dá, né? Não, não botou Qual das vezes? Eu não transei só uma vez No ônibus de viagem Mas já transou no pelo No ônibus? Já E aí? E aí aconteceu igual Dentro de casa Ficamos com medo do caralho, né? Não é porque tá em velocidade Que... Foi pro carnaval Sem a badala Eu namorava Que eu namorava E aí a gente Eu vinha muito pra São Paulo Pra fazer show Às vezes que vinha Aí um dia Numa doideira O ônibus mais vazio, né? Uma vez foi no banheiro do ônibus E aí foi maneiro Porque parecia que a gente Tava transando no todo o mecânico O ônibus sacudindo Não, acho que você recebeu Muita mensagem Gente, achando que você casou realmente Recebi O Ninja me mandou mensagem Falando Parabéns pelo casamento O Ninja é muito engraçado O Ninja é muito engraçado Eu vi a foto Parece um pouco mesmo Parece um pouco Mas é a sua versão mais... Rica Na hippie É Eu achei eles mais... Não, eu não vou fazer casamento Festa de casamento Mas seria bem legal ter uma festa Porque seria legal ter uma festa Tá bom, obrigado Se for ficar pra casar Faz uma festa Ah, então já vou fazer festa Agora que você falou desse jeitinho E você, Kedinho? Você que é da putaria Qual foi o lugar mais doido? Diadema Diadema Não mais perigoso Não mais perigoso Casa de construção também já foi Ah, no quarto do hotel Com o Guto e o Flávio Olhando Puta que eu falho Não, eu já fui Caralho O Marcia transou no avião, né, Marcia? Você vai falar avião? Avião? Avião Ele fala que não Nossa, mas... Ele fala que não Mas ele transou sim no avião Não, transou no avião A gente viu, pô Transou e gozou rápido Você goza muito Tem que procurar um médico Pra ver o que tá acontecendo Não, eu ia fingir Que vocês não lembravam Mas agora já não deu mais É avião, né? Já foi Foi avião, né? Mais doido foi E doido também Que você tava bem doido Eu ia transei num parque Lá em Brasília Parque de diversão? Não, parque Tipo... Parcão É, um parcão assim Tipo Ibirapuera Tipo Ibirapuera, é E aí? Tudo bem, pésão De dia? Dia, dia Mas você tava usando máscara? Sabe um lugar que eu acho Que é superestimado Transar carro? Carro eu já... Eu não acho tão bom, não É, eu acho Desconfortável Já transei bastante Mas eu não acho tão bom Eu sou muito grande Pra transar no carro Imagina o Márcio Tem um up Meu Deus Eu sou pequeno Tem essa também Tá, mas mesmo assim É um up Como é que você transa Num up? Alguém vai ficar pra fora Alguém vai ficar pra fora Vai por mim, dá sim Não, dá pra transar Com certeza no carro Não, todo carro Dá pra transar Banco de trás Banco da frente não dá Banco da frente tem condição Banco da frente não dá Não, banco da frente Tem o negócio do freio de mão Quase sempre tá Entrando no seu rato Fuzinar Pim, pim Não, mas dá, gente Dá, porra Eu já soltei o freio de mão Uma vez Porque tava entrando Na minha bunda Aí eu soltei E o carro começou a andar Enquanto a gente começou A fuder assim Aí você chegou em casa Do nada, né Só a primeira falange Do freio de mão Só a primeira falange Só o botão, né E pouco botão Aqui embaixo Irmão, dá pra transar Assim no banco da frente Tipo, ó Vai os dois pro mesmo banco Cd e a mulher vem por cima Lindo Não, dá Redondinho Não, não, dá Tudo gostosinho Na hora de tesão Tudo dá Dá pra transar até em bis Eu já vi um filme Que o cara tava transando Com a mina na bis Em movimento Enquanto tava levando um iFood E um cachorro correndo atrás E um cachorro correndo atrás E a polícia gritando o pai E eles quase caem Na bis A gasolina 3 e pouco A gasolina, cara Ele parou pra bater Qual que foi o maior tempo de foda Que você já teve Trintinha No parque Enquanto você fazia um Não, não Trintinha de Trinta dia Trinta dia No dia tava impossível Foi a primeira vez que eu viajei Com a minha esposa Ela é namorada ainda A gente foi pra Brasília A primeira viagem dela Assim, de avião A gente chegou no quarto do hotel Ela falou Ai, tô amando isso aqui Falei, então vem amar Que é um negócio bom pra você Ai, a gente chama Chama, chama, chama Chapuletei Ai, eu falei Eita porra, tô durando hoje, hein Então vamos em pé Em pé, em pé, em pé Falei, caralho Tô impossível hoje, meu irmão Nós tardamos meia hora Aí deu uma estafa Fiquei cansadão Acabou o guerreiro, né Acabou o guerreiro Aí fomos Tomamos um banho de piscina Aí voltamos Dei uma rapidola Pra dormir bem Só pra dar aquele soninho Que era ao inclusive O hotel Ao inclusive Até a foda tava incluída, né meu Tinha sacada Ai, meu irmão Trintinha Trintinha acho que é um bom número Isso assim Trintinha de Atolagem, né Fora preliminar e tal Chupança, chupa aqui Chupa ali Vocês não aproveitaram nada na cidade Nada A gente foi pra atrasar, porra Ó o Dito Ótimo tema Chegou, meu Deus do céu Quem tá aí Num ótimo tema, hein Na putaria acontecendo É verdade É muito maravilhosa essa criança Meu Jesus amado Ó o que putaria rendeu aí, ó Viu? Transaram, transaram, transaram Nasceu Lindíssima Meia hora Quedinho Posso fazer uma previsão Pra esse episódio de hoje? Ano que vem Ano que vem você vai ser pai Eu acho também É isso mesmo? É, e menina Menina? Menina, o sonho com menina Eu acho também que eu vou ter um filho um dia E vai ser menina também Eu acho que vai ser menina Só pra ser menina Tô vendendo Se quiser Para de falar essas coisas Não, mas tem que continuar a falar, ué Não, não É Pagar, né, que fala Ah, não, isso eu já sei É a famosa lei do eterno retorno Não, isso eu já sei Isso eu já sei Já sei Realmente Já teve hora de, tipo, assim De tá acontecendo Tá lá fazendo a porra toda E acabei e falei Olha Essa daqui eu acho que passou do goleiro, hein Na moral Que essa foi muito forte lá Eu falei, essa acertou Se não tiver tomado o A defesa Tomou Essa aqui eu aceitei no pito da bola No bico da bola, é No pino É igual quando o Roberto O Carlos batia a falta, viu É, você falou Ah, essa vai Essa vai E o Tadalafila? O quê? Tadalafila já tomou? O que é isso? Tadalafila é tipo um amigo do Viagra, né Ele é amigo do Viagra? É, que o Viagra E o Viagra, pô Não tenho visto não É que o Viagra É que assim Eu como, eu bebo, né Eu falei pra vocês que eu bebo? Vixe Se você não fala Olha, então Aí o Tadalafila É tipo um Estimulante sexual Mas que você pode tomar com a bebida, né O Viagra pode dar um Piripaque no coração Tu se fode É Agora, esse aí não E cara, vou ser sincero pra vocês Tome um dia Um diazinho Com pimentinho Tadalafila Não bebo Um dia É bom demais Meu Jesus amado É isso que eles falam Que é o melzinho, Dom? Não, o melzinho não O melzinho tá dando um quiprococo Você não tem ideia Tá dando mel Eu ganhei uma caixinha do dedo de vocês lá Não, mas aquele lá é liberado pela Anvisa Porque tem uns que não são liberados pela Anvisa É, o melzinho, o melzinho É, o melzinho Eu vou dizer esse dia Não todos não, Viagra Não toma todos não Tem uns aí que são ruim É feito pra você botar o pau numa colmeia Não Eu tomei esse melzinho esses dias Com chá E aí? Aí fui dormir, né? Porque ficou bem docinho Tava meio frio Mas também o pau tava lá Senhoras e senhores Esse aqui é Edinho Mais um episódio de Olha, eu vou falar um negócio pra você De banca de piadas E que Edinho Você deixou esse programa Com tesão do diabo É isso Então a gente queria saber A gente queria saber muito As suas histórias de tesão E fique esperto, pessoal do membro Que vai ter mais alguns minutos com vocês Agora Eu vou falar um negócio E aí?